Olha a vovó lá, vovó lá na vovó, cadê a vovó? Depois do mais divino do mundo, vovó vem aqui nesse lugar do mundo vovó? É vovó? É vovó? É vovó, vovó, vovó. Você gosta de vovó, amor? Saudade de vovó? Saudade de vovó? Não, gente. Encheve, meu bem. Quer ir no avião? Ah, quer ir no avião? Come. Meu nome perdeu. Não segue instruções, não. Não segue instruções. Não segue instruções. Por que, meu amor? É bonitinho, é? É dele. Gente, mas é lindo demais, gente. Coisa mais bonita do mundo. Feliz gente, né? Tem uma boa. Sim. 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 O que quer ir no avião, vovó? O que quer ir no avião, vovó? O vovó vai levar você? Você vai com a vovó? Vovó leva você no avião. Você vai? Deixa o papai aí, deixa. Você vai deixar o papai aqui? Vai no avião com a vovó? Vai? Deixa o papai lá no avião com a vovó? Nossa! Que doce. Vamos ver um avião então? Vamos ver se a gente vê um avião ali fora? Não pode entrar não, né? Mas a gente vê se a gente vê ele. Tá bom? Hein? Porque o quê? Porque o quê? Não pode entrar no avião? Por quê? Porque a gente não comprou passagem. A gente veio só pegar a vovó mesmo. Só pegar a vovó. Eu vou deixar a casa. Você quer mostrar sua casa pra vovó? Quer mostrar a casa nova pra vovó? Quer mostrar a casa nova pra vovó? Tá. Vamos ver um avião então? Vamos ver um avião. A gente pode ver. Não pode entrar não, tá bom? Vamos ver um avião grandão, tá bom? .